Deixe em paz meu coração Ele é um pote até aqui de mágoa Igual que a desatenção, faça não Pode ser a gota d'água Já lhe dei meu corpo, minha alegria Já estanquei meu sangue quando fervia Olha a voz que me resta Olha a veia que salta Olha a gota que falta Pro desfecho da festa Por favor, deixe em paz meu coração Querer um pote até aqui de mágoa Igual que a desatenção, faça não Pode ser a gota d'água Já lhe dei meu corpo, minha alegria Já estanquei meu sangue quando fervia Olha a voz que me resta Olha a veia que salta Olha a gota que falta Pro desfecho da festa Por favor, deixe em paz meu coração Querer um pote até aqui de mágoa Igual que a desatenção, faça não Pode ser a gota d'água 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 Pode ser a gota d'água